Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ok, tem prazer. Vou ficar cedo. Vou ficar cedo. Consumo, granada! Janela Calma, calma, calma Fuga pra cima. Tem camarote em piscina já. Lançando, granada! Janela pulou Subi janela, relaxe. Vou, vou, vou o sniper. Gravado no feijão. Vou granadar o sniper. Tá gravando você, boa. Feira, feira. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Hoje. Mesmo esquema, eu vou ir pra A2. Quero que o deslake... Início da rodada. Vou tacar só um smoke no pallet. Lançando, granada! Nada na A2. Escuta aí, deslake. Granada! Acho que é um isso. Tá muito parado. Dá a ca... É o mesmo. Vai pro Bob, deixa que eu fico inteiro. Não, granada! Boa! Caralho! Vip! Galera! Basta lá. Granada! Ah, tem deck, tem deck. Ah, tem deck, tem deck. Acho que vai vir feira isso cara. Já já vem janela. Lançando granada! Granada! Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Porra. Não, gente. Foi mal. Perdi a concentração. Aconteceu um bagunça. Dá pra manter essa taxa, galera. Se for rochefeira, escuta. E só marca, cara. Nada na dois. Vai bomb, vai bomb. Deixa plantar, não. Granada! Não, vai, vai. Volta pela azul e vai base lá. Você não precisa vincar, cara. Tem que ajudar a galera do time, pô. Eu ia passar daí pra lá, mas eu cheimei perigo. Não, pois é. Tem que ir pra base. Desceu. Usei os smokes aí, galera. Lançando granada! Sai do quadrado, mas aí. Também da janela. Valeu, cara. Você tem que jogar no quadrado, mano. Tem muita distância, faz a festa. Mas tem um fuzil ali, cara. Caixa nova. Dois caixa nova, dois caixa nova. Piscina. Escadão, 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 escadão. Dois caixa nova. Calma. Vai janela. Vocês... Vencemos a rodada. Keep inimiga eliminada. Cara, é jeito, mano. É jeito. Precisa... Início da rodada. Fica difícil pra janela jogar. Entendeu? Não. Dessa vez eu vim na um direto. Pegar o... Desi. Sem lixão. Nada, nada. Então fica a feira, Rema. Uhum. Granada! Escolher a resmoke. Tem janela, hein. Peguei janela. Lado esquerdo? Ah, não. Tá, já vi. Cara, cravado aqui no lixão. Pegar. Peguei fuzil aqui. Peguei fuzil. Cadinha essa janela. Avisa. Passa. Tem cara lixão ainda. Pô, o outro é lixão. Tem cara da aço. O que é isso? Equipe inimiga eliminada. Missão cumprida. O que é isso? O que é isso? Descendo os locais... Descendo os locais... Quem tá na dois comigo? Faz granada na RedBitch, por favor. Início da rodada. Faz granada e sobe Plunge. Por Deus. Não, não. Não, não. É um. Feira e chão. Feira é sua, Heim. Meleza. Meleza. Tem chão demais. Tem janela também. Tem janela também. Granada. Li xão. Um smoke no pulo do lixão já pega. Granada! Com a cara a janela aí não. Slice. Peguei um fusion aqui. beatsch. Tem gol também. Quer piscina. Tem gol praба. Potesivo. Peguei. Piscina, piscina, piscina. Piscina, piscina, piscina. Piscina, piscina. Atrás da rede amarela. E no deslize, e no deslize, ele vai arreçar o sniper que você pegou. Ó o médico abaixo. Grade, desceu a piscina. Não, tá atrás da caixa da grade aí. Rodada bem sucedida. Equipe inimiga eliminada. Tentamos concentrar de volta, velho. Vamos passar pra um, galera. Vamos passar pra um, sobe um sniper aí. Bomba de QI dela. Eu quero um smoke no feijão. Feijão de mim na feira. Tem que ser o sniper do feijão, faz o smoke feijão aí. Tem feijão lá. Vamos entrar na granada. Tem piscina. Tem piscina não. Tem... escada. O feijão, eu acho. O sniper. Tomei. Tá escada ainda. Granada aí. Pera aí. Bom, vai derrubar. Mata pelo gol, velho. Peguei o médico. Gol, gol. Deslize, deslize, gente. Vai, pode derrubar aí, mano. Peguei o médico. É, né? É, né? Vai derrubar. Vai derrubar. Tá ligado. Ah, tinha um, outro. Não vi o outro. Tá bom, vi, hein, mano. É que tem um sniper que tá por aqui pela feira, velho. Dá uma volta pelo lixão, se eu tentei. Já pode ter, cuidado. Vazinho, tá bebendo que eu de direito. E um na grade. Passou a deslize. O próximo que você ralha vai avançar é você. Tá atrás, tá atrás. A direita do gol. Tinha que avançar. Uma coisa ou outra? Não tinha o que fazer? É, o sniper não veio nem. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Vamos passar pra esta mão aí de novo. Marca a janela do mesmo esquema. Repete aí. Repete aí. Eu tomei hit aqui, hein. A gente vai preparar pra virar essa bomba. Vai alguém olhando pra dois aí já. É o Raditz. Esse dia tá na base. Calmei. Tem dois feijão. Vai dois, vai dois, vai dois Raditz. Tem engenheiro. Combinado. Calma, permanece aí galera. O sniper deitado no azul. Eu virei. Calma, mantenha aí. Faz os granadas aí. Engana os caras. Já marca a saída do retake deles Raditz. Que é a azul e da bodó. Tinha um sniper no azul, hein. Procurei na double. Tô marcando azul. Tomei mano. Na granada. Na hora que eu avancei o cara que tomou granada. Coloca o granada. Coloca a bolta azul. Coloca a bolta azul. Coloca a bolta azul. Pode ir para o estouro, para aqui. Está no azul. Então é a saída do azul, por ali. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem sucedida. Prepare a bomba. Vamos fazer um rushfeira fake para ir para dois. Tem que ser só vocês quatro, porque eu vou para dois para te plantar. Ah, é para eu ir também? Já que demorou, não vai mais não. No meio das caixas, no meio das caixas. Galera, é ir e voltar. Ah, vale. Eles avançaram, mano. Avançaram para nada. Puxa azul, puxa azul. Vamos fazer um passe, nada. Avançaram na gente, não teve como voltar. Não. Prepare a bomba. Início da rodada. Não, mano. É rushfeira. Bomba adquirida. Esquece. Está vendo o que vocês têm que melhorar, cara? É a tensão na cal, velho. Vamos para dois, vamos para dois. Não acho que tem na dois. Estou sem esfoque. Volta para um, volta para um, volta para um, volta para um. Rápido, vai, volta. Não, não precisa não, senão vai demorar. Vira, tem que... Um só, um só, um só dá para mim para não pegar a janela e... Olha, já tem marcando feira, a gente não sabe por que a gente está aqui não. Alguém... Boa. Vou pegar, vou marcar azul. Vê se eu queira. Vamos ali. Peguei um escadão. Plantar para a janela, não morre janela. Velha, velha. Nossa, marca a subida feira. Bomba plantada. Tem entrada velha. Tem entrada velha. Entrada velha tinha o sniper. Velha. Velha e nova. Velha. Velha e nova. Velha e nova. Velha e nova. Era a velha, cara. Era a velha, cara. Velha está fechada. No fundo, bomba. Na bomba, na bomba, na bomba, na bomba. Equipe inimiga eliminada. Rodada bem-sucedida. Não, eu vi errado, carai. Plante a bomba. Vamos fazer uma entrada rápida na A2. Início da rodada. Bomba adquirida. Galera, guarda a granada de vocês. Vocês vão fazer as granadas depois que plantar no 3D, entendeu? Depois que plantar. Lançando a granada. Só eu vou usar a minha aqui, para a gente entrar. Ah, não tem ideia. Faz agora. Vamos fazer as granadas. Vamos fazer a uma entre-a-t刃. Vamos fazer as granadas. Para a janela, 3D. Peguei um sniper. Acontece aí. Tô muito ganhado. Valeu! Azul sniper! Azul sniper! Palete! Palete! Bomba derrubada! É médico! Tô cercando! Calma aí! Calma aí! Um minuto! Cês ruxa! Vencemos a rodada! Equipe inimiga eliminada! Descendo os locais de instalação da bomba! Vou marcar a feira, tá? Início da rodada! Tô indo pra dois, tô indo pra dois com o Remini! Lançando um granato! Granato! Nada feira! Nada aqui na dois que eu não conto! Puxou um feira! Tem, tem na um! Tem um na feira? Tinha! Pode estar escondido ou pode ter voltado! Tem, tem! Tá meio hit! Subiu o double, inclusive! Ó, janela desceu! Ele caiu! Você avisa que vai ressar, cara! Tá na double door, né? Valeu, cara! Tem um cara na double door, sim! Tem um maluco aqui, velho! Tem um fuzil aqui no... Na double door, velho! Tomei! Na double door, velho! Fuzil! Resta o escadão aí! Ah, tem! Não! Resta o escadão não! Puxou o escadão! Machou o escadão? Tinha um sniper e pegou! Só ele, só ele! Tá lá, no lixão! Equipe de inimigo eliminada! Missão cumprida! Descendo os locais de instalação da bomba! A gente, cica feijão! Tá, não vai ser não! Vou pra dois agora! Tá achando que vai ser dois! 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 Dois rápido! Ah! Deu ruim, velho! Entrou! Entra bomba rápido! Vai bomba! Vai bomba! Tem mais dois ou um bomba? Bom, então! Bomba plantada! Granada, bomba e galera! Tem não? Tô certo! Boa! Galera, as granadas! Vocês tem que usar elas! Ou pra segurar a rush! Ou tipo assim, nessa hora aí, ó! Chegou as seis ali no 3D! Tem que rushar pra entrar bomba! Aí usa a granada! Não tá aquela tipo assim, ó! Chegou no azul! Tacou no botão direito! Aleatório! Tem no pontos! Não adianta! Tem que ser na hora certa! Início da rodada! Ali eu usei a minha porque os caras estavam rushando! É diferente! Tem um, gente! Passou o buraco! Tem, tem nichão também! Tem dois janelas, se não me engano! Tem nichão! Não sei o que é nada! Eu acho que... Vip, Sniper! Vip, Sniper! Vip, Sniper! Peguei um da janela! Tive Sniper no VIP, tá? Tem, tem! Tô tentando ter visão dele! Tive! 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 Tem dois aqui na feira! Subiu escada! Ah, deu ruim! Escadão! Feijão! Mais um principal! Bip, pulou! Contada perdida! O inimigo eliminou nossa equipe! Descendo os locais de instalação da bomba! Início da guerra! Vou continuar indo na dois, tá? Eu errei, Sniper na janela do primeiro tiro! Não é pra errar não! Nada na dois! Tem que falar aí, galera! Tem lixão, tem lixão! Tem sempre um fujil que tá vindo aqui pra feira, mano! Não, não! Viu piscina já! Viu piscina! Tem cara subindo vip também! Vip! Vip! Tem! Janela! Fuzil! Pegou eu vip! Pulou piscina! Pulou piscina aí! Porra, mano! Agora fudeu, velho! Vip! Vip! Vip e piscina! Vip e piscina! Ah, vip me pegou, velho! Vip! Granada! Bombe! Go! Eslize! Boa! Só um insight! Go, go! Marcos correndo! Vai! Vip! Vai! Não! Caixa nova! Lançou uma granada! Tô cravado em você! Ele tá lá na nova! Não precisa pressa não! É seu! Grade! Grade do bom! Aí, nossa, ele deu a cara ali. Boa! Boa, cara! Ele tava perdido, velho. Isso aí. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Vou avançar uma janela aqui. Passaram arco. Tem a feira aí. Feira, feira. Não, só um veio, feira. Só um. Peguei um. Tirei junto. Tá avançado pro modo, né? Não, não. Ah, não veio, tio. Tem VIP. Mega com janela. Ah, mano, é foda. Se eu dar um de miserável, matou. Passou mais um com janela aí, Rema. Cuidado aí. Tem VIP. Desceu. Em cima, VIP. Ah, LED conectou pra dentro do bomba. Os dois estão no bomba. Grade. Tem um grade. Na grade do bomba, tem um. Bomba plantada. Perdemos a rodada. Ah, lascou. Nossa equipe foi eliminada. Prepare a bomba. Bora fazer um a dois patam pelo muro. Fica um sniper aqui na rua, avançando bem devagar. Eu sou ninguém. É um efeito. São ninguém, mano. Tem dois, cara, mano. Tem um efeito. Barulho. Tem que ver primeiro as de pôr a cara, Matai. Tem que ver primeiro as de pôr a cara, Matai. Tá na esquerda. Tem que comprar sem granada lá alguma? Não, tá na esquerda, tá na esquerda. Ele tá atacado. Tá na direita, mano. Que droga, velho. Entrada... Entrada principal, 2. Perdemos a rodada. Nossa equipe foi eliminada. Tem que se identificar primeiro com áudio. Antes de chegar pôr na cara. Início da rodada. Bomba de querida. Vai todo mundo junto? Tô com gás. Tudo demais, mano. Bomba de querida. Bomba derrubada. Bomba de querida. Bomba derrubada. Quem foi que avançou ali, velho? Que morreu primeiro? Foi eu. Nossa equipe foi eliminada. Perdemos a rodada. Eu ia tentar passar. Pra não gastar esse robô que eu tinha puxado. Vai de novo esse aí. Início da rodada. Ele aparece entre as duas caixas lá. Bomba de querida. Bora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vai, vai. Não, não. Vai um cara da neve pra segurar ele. Estrava, já tô avançado já. Smoke o feijão, alguém. Granada. Sem arco. Granada. Garela. Galera, vamo limpar o plant e marcar a entrada. Granada. Granada. Eu smokei ela. Sai. Sai. Tem escada em. Tem escada em. Escada tem. Marca só a principal. Tem escondido. Tem escondido. Médico, é médico. Ah, mas... Subiu os dois. Subiu os dois. Tem dois janelas. Médico e engenheiro. Vou dar a volta pela velha aqui. Escadão me marcou, velho. Escadão sniper. Peguei o médico. Marocada. Não olhando. Ó, tem uma janela. Swipe janela. Engenheiro principal. Vou tentar matar um engenheiro. Pra esquerda. Boa. Nossa. Que isso? Você demora muito a raid. Nossa. Ai, meu. Perfeito. O tempo. Boa. 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 Boa.